Estamos de volta já aqui com o TV Mar News e agora nós vamos direto ao vivo com o Vitor Laraújo que vai trazer mais informações sobre o Banco da Mulher. O prazo para as inscrições da iniciativa, que é o Banco da Mulher Empreendedora, termina nesta segunda-feira. O programa vai conceder auxílio para as maçanhoenses que desejam ampliar ou iniciar um negócio próprio. Bom dia, Vitor Laraújo. É com você. Traz mais informações para a gente. Estamos de volta na programação da TV Mar para trazer informações a respeito do encerramento do prazo para inscrições no programa Banco da Mulher. Esse chamamento está sendo feito pela Prefeitura Municipal de Maceió e o prazo encerra nesta segunda-feira, até às 23h59. Um programa que vai conceder auxílio para as maçanhoenses que desejam ampliar ou iniciar o seu próprio negócio. Nós vamos conversar a respeito desse assunto e para trazer mais detalhes no decorrer da nossa programação com a Maria Luíza Falcão, que é assessora da Secretaria da Mulher aqui da Prefeitura Municipal de Maceió. Maria Luíza, muito obrigado, inclusive, por nos receber aqui na frente da Prefeitura. Vamos falar um pouquinho do encerramento do programa. O prazo realmente expira hoje, às 23h59, é isso? Bom dia. Olá, bom dia a todos. O prazo se encerra hoje, sim, às 23h59. Então, quem ainda não realizou o seu cadastro, ainda dá tempo. Temos um dia todo aí pela frente. Realmente, um dia que promete ser bastante corrido. Como é que tem sido a preparação nos bastidores para receber esse cadastro, Maria Luíza? Como é que vocês têm recebido? Estamos com um número muito legal de cadastros. A gente tem quase 5 mil inscrições até o momento. Então, a gente está super otimista com as inscrições, com as avaliações. Começamos a avaliar as propostas amanhã. Então, amanhã, até o final do mês, a gente vai estar avaliando os cadastros e as propostas dessas mulheres empreendedoras. Agora, explica para quem está em casa, para a mulher que está nos acompanhando neste momento e que ainda não se inscreveu no programa, quais são os pré-requisitos, o que é preciso estar atenta para poder realmente participar do programa e, de repente, ter acesso a esses benefícios para poder iniciar o seu próprio negócio ou ampliar um negócio já existente. Isso. A gente tem alguns pré-requisitos, que é ser maior de 18 anos, estar inscrita no Cade Único, né? Residir em Maceió é um fator importantíssimo. Residir em Maceió, ter o seu empreendimento, caso você seja uma mulher empreendedora já, ter o seu empreendimento aqui, situado na cidade de Maceió. E uma parte importantíssima do cadastro é você realizar o plano de negócio. Então, você vai lá no site, faz o cadastro, vai ter uma área que você vai colocar o seu plano de negócio, colocar a sua ideia, colocar toda a base do seu negócio. Se você é empreendedora, você vai realizar e se você ainda não é empreendedora, você também vai realizar o cadastro. Agora, quando se fala do auxílio, ele deve ser destinado, depois que as pessoas forem contempladas, exclusivamente para a compra de insumos e equipamentos de fornecedores dentro do município, né? Isso é um outro ponto importante, uma condição inédita aqui na nossa capital. Sim, sim. O cadastro, os fornecedores terão que ser do município, tá? Isso é importantíssimo, imprecedível. O empreendimento dessa mulher também precisa estar localizado aqui na cidade de Maceió, tá certo? E uma coisa legal também que a gente está fazendo é colocando no site de cadastro, a gente colocou uma área de fornecedores. Então, fornecedores daqui da região vão poder se inscrever, né? Também no site, colocar lá os seus empreendimentos para essas mulheres terem um banco de dados, de locais que façam também o fornecimento desses insumos e equipamentos. Maria Luísa, a etapa só esse ano, só abre agora no ano que vem, depois de expirar esse prazo, nesta segunda-feira, dia 8, às 23h59? Então, a gente agora vai ter essas inscrições abertas, vamos fechar as inscrições e próximo ano a gente vai abrir inscrições novamente. Então, a mulher que não conseguir se inscrever agora, nesse momento que ela não for contemplada, por conta de cadastro, ela pode atualizar o seu cadastro, fazer um plano de negócio bem robusto e bonito e no próximo ano a gente já vai ter novas inscrições abertas novamente. Como nós ainda estamos no prazo, não custa nada pedir para você, Maria Luísa, fazer o chamamento, reforçar a participação das mulheres que querem ampliar o seu negócio, que querem iniciar o seu negócio, para se inscrever nesta segunda-feira, ainda tem tempo, no programa que traz realmente todas essas bases importantes quando se fala do Banco da Mulher. Sim, gostaria de convidar todas as mulheres maceioenses a realizar o seu cadastro. Você que é empreendedora ou você que deseja ser uma mulher empreendedora, vamos fazer o cadastro, é super prático o cadastro, precisa só da sua documentação, realiza um plano de negócio bem bonito e robusto, que nós aqui da Secretaria da Mulher estamos dispostas a avaliar esses cadastros com muito carinho. Maria Luísa Falcão, ela que é assessora aqui na Secretaria da Mulher, ligada à Prefeitura Municipal de Maceió, trazendo informações importantes sobre o programa Banco da Mulher, que tem como principal intuito, e olha gente, se nós falarmos aqui em números, uma iniciativa que teve investimento de mais de um milhão de reais, é inédita inclusive aqui na capital, e visa ressaltar a liberdade financeira e o empoderamento feminino como ferramentas de combate à violência contra a mulher. Uma grande iniciativa da Secretaria, é muito importante destacar aqui o prazo, expira nesta segunda-feira, dia 8, às 23h59min. Então você mulher já foi feito chamamento, mas não custa nada reforçar, não fique fora dessa. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 525, na NET Claro. O estudante de jornalismo e jovem liderança evangélica Rodolfo Barros assumiu o mandato com o afastamento do vereador Kleber Costa, para assumir a Secretaria de Cultura. E ele vai agora conversar com a gente sobre os seus projetos e planos para a vida pública. Muito bom dia, Rodolfo já está aqui ao meu lado. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao TV Mar News. Muito obrigado, bom dia. Estou à disposição. Sempre que a imprensa convida a gente para uma conversa, é muito agradável, muito boa. E é uma oportunidade também de se apresentar ao marseioense, de falar sobre as expectativas, os anseios, aquilo que a gente tem trabalhado já há algum tempo em favor do Marseio. Muito bem. Tenho uma certa curiosidade toda vez que eu vou entrevistar alguém na primeira vez. Então eu vou até pedir licença para entender um pouquinho como é que começou o teu interesse com a vida política, com as necessidades do município. Conta um pouquinho para a gente. Excelente. Na verdade, eu venho de uma origem bem simples, né? Saiu uma nota na imprensa recente falando, sou da favela. E aí algumas pessoas não souberam interpretar bem o que isso queria dizer. A verdade é que no meu discurso de posse, eu fiz questão de fazer uma reflexão sobre o passado, sobre como foi a minha infância. Eu nasci numa comunidade muito vulnerável, à beira da Lagoa Mundau, no Bom Parto, aqui em Maceió, numa casinha de dois vãos, filho do Sr. Ronaldo e da Dona Remy. Meu pai faleceu e eu tinha nove anos e a gente enfrentou, de fato, as dores agudas, né? Da desigualdade social, da fome, da miséria, infelizmente. E talvez as pessoas que enxergam a gente hoje na condição de vereador, assumindo um cargo de autoridade, não entendam o passado, o passado que existiu. E foi exatamente a partir dessas vivências e experiências, em comunidades carentes, na escola pública, enfim, nas desigualdades que a vida muitas vezes oferece de forma injusta às pessoas mais pobres e mais vulneráveis, que despertou-se em mim o desejo pela política. Então, veio o desejo, eu participei aos 13 anos, a minha primeira experiência com a política foi aos 13 anos, representando a comunidade escolar, a escola pública estadual, professora Miriam Marroquinho, lá no Jacintinho, eu já tinha me mudado para o Jacintinho, na Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Então, aos 13 anos, lá em 2009, eu fui estudante alagoano escolhido pela rede pública para representar os outros estudantes nesse debate sobre sustentabilidade com adolescentes do Brasil inteiro. 27 adolescentes do Brasil entregaram, cada um representando o Estado, a Federação, uma carta de compromissos com o futuro do país, com a sustentabilidade ambiental, com o meio ambiente, enfim, o desenvolvimento do Brasil. E isso foi fantástico. A partir dessa experiência, eu me vi pela primeira vez, viajando de avião, indo à Câmara dos Deputados, o Plenário Lícius Marans. E aquilo me chamou a atenção para a política, né? O espaço de debate, de discussão, e que pode mudar a vida das pessoas. Às vezes, a gente tem um pé atrás com a política e com o político. Pelo histórico de corrupção, pelas coisas tão terríveis que a gente já ouviu ser veiculadas pelo Brasil todo, mas eu acho que é a política, através do político, que faz com que a vida das pessoas na ponta seja transformada com leis que valorizem e que facilitem a vida das pessoas. E para além disso, com a execução de um orçamento de forma que o legislativo, o vereador, possa fiscalizar a aplicação desse recurso público, se está sendo bem aplicado, onde está sendo aplicado, para quem, qual é o impacto disso. Tudo isso me chamou muita atenção. Foram essas experiências e outras tantas que me motivaram a entrar na política, na vida pública. Eu acho interessante, assim, a gente começar conhecendo o Rodolfo, que eu costumo, particularmente, falar que todo mundo tem uma história, né? Sim. E eu gostei bastante quando você começou falando, assim, eu surgi, né? Muitas pessoas talvez nem saibam, assim, olha quem eu sou, como é que se deu a minha história. E aí, que bom, né? Que você está aqui para poder contar para a gente. Agora, quero saber quais são as expectativas para o mandato. Que bacana. Bom também falar sobre isso, né? Eu passei os últimos dois anos e meio como secretário adjunto de Juventude da Prefeitura de Maceió. O prefeito de Alta Gacei me deu a oportunidade de conduzir a política pública para os jovens e com os jovens. Eu tenho 28 anos, então ainda estou dentro dessa faixa de juventude. E a gente fez muitos programas bacanas. Há exemplos do Emprega Jovem, já dei várias entrevistas aqui à TV Mar, sobre a empregabilidade dos jovens. A gente sabe que existe uma taxa enorme de jovens que nem trabalham, nem estudam e que precisam de oportunidade. Há o acesso à educação profissional, ao primeiro emprego, à geração de emprego e renda nessa faixa etária da juventude. Ela é fundamental. Primeiro que a gente sabe que a maioria da nossa população é uma população carente, que precisa de oportunidade para o sustento da sua vida, da sua família. Então, pauta prioritária do meu mandato, por óbvio, pela história de vida, por tudo, é a juventude. É trabalhar pela juventude, é fazer com que a juventude tenha acesso à educação, educação de melhor qualidade, educação profissional, ao primeiro emprego. Que a juventude tenha acesso, assim como eu, aos 14 anos, adolescente, eu tive a primeira oportunidade profissional. Vi que você entrevistou aqui o pessoal do CIE, a Fabiana do CIE. E foi no CIE a primeira oportunidade profissional que eu tive. Então, assim, eu sei a importância que se tem em entrar no mercado de trabalho. Os nossos sonhos, a valorização da vida, aprender sobre como gerenciar a vida, isso tudo inicia a partir das oportunidades profissionais. Eu acho que essa é uma pauta prioritária. Além disso, por óbvio também, a luta encampada mesmo, a guerra em favor das pessoas que mais precisam, que vivem em situações de extrema pobreza, de vulnerabilidade social, seja em favor de moradia digna, seja em favor de educação, de saúde, atenção básica de saúde. Enfim, infraestrutura, a gente está vivendo um momento difícil de infraestrutura pelos tantos problemas que existem na nossa cidade, mas o prefeito de Maceió, aliado a nós, que estamos ao seu lado, trabalhando por essa cidade, tem a sensibilidade de fazer a diferença. Sobre esse ponto do mercado de trabalho, você, inclusive, vinha atuando e trabalhando fortemente para a geração de empregos também. Exatamente. O Emprega Jovem, esse programa que nós criamos, a política de juventude, até 2021, até o dia 1º de janeiro de 2021, ela praticamente não existia no município de Maceió, era nula. Assumiu o cargo no início de 2021, a convite do prefeito JHC, e nós iniciamos o fomento a esses programas. Criamos o Emprega Jovem MCZ, e a nossa intenção, inclusive, a partir dos próximos dias na Câmara, é indicar ao prefeito que o projeto que nós criamos se torne lei no município, e que mais jovens sejam atendidos pelo Emprega Jovem, que possibilita o acesso gratuito à aprendizagem de uma profissão. Imagine o jovem da comunidade ser eletricista de automóveis. Isso é possível, o Emprega Jovem fez isso. A gente tinha várias turmas de jovens que aprenderam sobre uma profissão de eletricista de automóveis e tantas outras. Foram mais de 10 profissões que nós abrimos inscrições pelo programa. Sai do curso, o curso tem 3, 4 meses de duração, preparado para entrar no mercado de trabalho. E o Cine Maceió, que é o nosso sistema de seleção de empregos da Prefeitura de Maceió, que faz ponte com a iniciativa privada, com o mercado de trabalho, possibilita o ingresso desse jovem para os processos de recrutamento e seleção das empresas. Então, a gente fazia essa conexão, trazia o jovem para a profissionalização, para aprender sobre a profissão, certificado. Ele tinha esse contato com os processos de seleção do mercado de trabalho. Mas você falou que você também é jovem, né? Inclusive, isso fez com que você criasse uma relação muito forte com diversos jovens, inclusive promovendo eventos que a TV Mar também acompanhou como o Feirão do Estudante. Sim, exatamente. Nós fomos partes ali da organização do Feirão do Estudante, um evento fantástico. Agradecer, inclusive, ao Alberto, a toda a equipe do Feirão. Um evento lindo, que reuniu jovens de diferentes classes sociais, aqueles que estudam em escolas públicas e privadas, tendo acesso, além dos preparatórios para o vestibular, a gente também dava acesso à conexão com as carreiras. Aprender sobre carreiras, sobre várias pessoas de sucesso profissional. Passaram pelo palco do Feirão do Estudante, puderam dar suas contribuições, mostrar o que é o mercado de trabalho. Porque a dúvida, e eu fui estudante, né? Você também foi, todos nós fomos. A gente chega no momento da educação secundarista e pensa o que eu vou ser, né? Isso, muitas vezes, começa a consumir a gente, assim, já desde cedo, né? Porque parece que há esse anseio por entrar no mercado de trabalho. E, é claro, também há pressão, né? Verdade. Do que a gente vai ser. E isso acaba consumindo bastante a gente. Então, ter esses canais que ajudem a esclarecer a nossa visão, isso é maravilhoso, né? Enquanto estudante. É fundamental. E aí o Feirão foi essa proposta. A gente também vai estar sugerindo, por meio de indicação, que dê continuidade a esse programa, que é fantástico, né? A última edição foi realizada no Marcel Shopping. Teve um fluxo de milhares de jovens que passaram por toda a programação que foi realizada durante o final de semana. Além dos preparatórios vestibulares com professores renomados da cidade que emprestaram a sua inteligência, a sua capacidade criativa, seus ensinamentos para as juventudes que participaram desse Feirão. Rodolfo, você também é cristão, né? Sim. E aí, como é que se dá essa tua relação com o público evangélico? É. Então, eu fui durante muitos anos membro de igrejas evangélicas e até hoje as pessoas fazem essa associação. Ah, o Rodolfo é uma liderança evangélica. Eu não me considero uma liderança evangélica. Eu me considero um cristão. Essa é a fé que eu traduzo na minha vida. Eu acredito em Deus fielmente, né? Mas eu sei também da importância da separação do poder do Estado e da igreja. O Estado é laico e é importante que isso exista, essa separação. E que as nossas crenças individuais, aquilo que a gente crê, que aquilo nos oriente nas decisões que a gente vai tomar, nas votações que a gente vai participar. Mas que, acima desse discurso religioso que eu sempre falo, e eu sempre defendi e defendo, que esteja o discurso em favor de uma educação digna e de qualidade, porque eu acho que uma nação, o Brasil, se quer ser um país desenvolvido, a começar da nossa cidade, a educação é o único pilar que torna uma nação desenvolvida. E é a educação infantil, é a educação primária, são os primeiros anos de vida de uma criança que determinam o seu futuro, que constroem o seu caráter, a sua personalidade, enfim. Então, é importante que a educação, que o município é responsável e o prefeito JHS tem se esforçado na construção de creches, na qualidade do ensino, na valorização do professor, do servidor público, para que as crianças de comunidade, principalmente, tenham acesso a essa educação. Porque aí, quando a gente fala da educação pública, a gente não está falando do jovem de classe média, do jovem de classe média alta, porque esse tem acesso a uma educação de qualidade por meio de escolas privadas. Pagam a fortuna, seus pais, e dão essa educação a eles. Mas não, eu fui aluno de escola pública até o nono ano. No ensino médio, os meus professores da escola pública pagaram o meu ensino médio. Isso foi uma fala que eu fiz até no meu discurso. Eu sei o valor que tem a educação, porque eu vivi na pele, a dor de não ter um professor nessa aula de aula, porque não tinha, era a escola pública sucateada, a dor de não ter uma estrutura bacana, de não ter um ventilador na sala de aula porque estava quebrado e não era substituído, não era trocado. Quando eu fui para a escola privada, tendo a mensalidade paga pelos meus professores, porque minha família, muito carente, não tinha condição de arcar com a minha despesa, o tênis que eu usava, o meu fardamento, os meus livros, tudo era comprado pelos meus professores e doados a mim. Então, eu sei o valor que se tem à educação e a disparidade que se existia naquela época até hoje dos ensinos públicos e privados. Então, por isso que eu defendo que essas pautas sensíveis à vida humana, à educação, à saúde pública, à infraestrutura, ao saneamento básico, é isso que muda a vida das pessoas. A religião é uma escolha individual e todas elas, seja qual for a crença, seja qual for o Deus, deve ser respeitada. É óbvio que eu tenho a minha crença, sou cristão, acredito em Jesus Cristo, em Deus, e vou seguir a minha crença dentro de mim, individualmente, nas minhas decisões, mas, mais do que isso, a luta pela cidade e pelas transformações necessárias. Você falou do prefeito JHC, então vou aproveitar para perguntar qual a sua avaliação da gestão do JHC até agora aqui em Maceió. Primeiro que eu acho que o prefeito JHC tem uma capacidade grandiosa de aglutinar lideranças, de gerir a cidade, de dialogar com diferentes segmentos e de pensar no futuro. Acho que a maior visão, a visão do futuro de um líder público, ela é fundamental. A cidade de Maceió, nos últimos dois anos, e aí eu sei que a gente vai na comunidade, as pessoas ainda têm muitas reclamações da cidade, existem muitos problemas, são problemas crônicos, problemas históricos, culturais, que não se resolvem em dois anos. A gente tem uma cidade de longas e longas décadas de construção, política, inclusive, e aí não vai ser em dois anos que a gente resolve todos os problemas da cidade. mas é possível já visionar nesse cenário que a gente está vivendo hoje grandes mudanças de infraestrutura, de grandes obras públicas, de conexão da cidade, transformando a cidade numa cidade inteligente, inovadora, capaz, mudanças na educação, no sistema de saúde, com o corujão da saúde, estendendo o funcionamento dos postos de saúde para a noite, que a gente sabe que o trabalhador que passa o dia inteiro trabalhando para sustentar a sua família não tem acesso ao sistema de saúde se não tiver um atendimento mais extensivo, o saúde da gente dentro da periferia, nas grotas. Então, assim, eu acredito que o prefeito de OTAGAC está construindo um mandato histórico, um divisor de águas literalmente na cidade. Existe uma cidade antes do prefeito e uma cidade pós-prefeito de OTAGAC e a gente percebe isso andando pelas ruas e conhecendo o quanto que ele trabalha, ele gosta de trabalhar. Para a gente fechar, então, deixar uma mensagem para quem confia no seu trabalho, Rodolfo. Ah, que bacana. Primeiro, agradecer a imprensa, a TV Mar, você pelo espaço democrático. A gente fica muito feliz sempre que é convidado e dizer à população que nos assiste, a todos aqueles que nos acompanham, que o trabalho de diálogo, de construção será realizado, que vocês podem ir à Câmara Municipal, ao meu gabinete, conversar, levar propostas, projetos de lei, indicações, ah, está faltando isso, vamos dialogar com o Executivo, com a Prefeitura. Eu vou estar inteira à disposição. Vai ser um mandato construído de forma coletiva e para todos, que é o mais importante. Muito obrigada pela sua participação. aqui junto com a gente, pela disponibilidade, pelo tempo aqui, né? Gasto com todos nós. Que coisa boa. Obrigada, viu? Pelo aqui. Bom dia. Bom dia. E olha só, gente, nós acabamos de conversar com o vereador Rodolfo Barros, né? Ele que é uma jovem liderança e que assumiu recentemente na semana passada o mandato com o afastamento do vereador Kleber Costa. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco o TV Mar News está de volta. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí Amém.